Olá, queridos parceiros Ourofino, colegas médicos veterinários, eu sou Juliana Trigo, sou médica veterinária da Ourofino Pet. Hoje, estreando o nosso podcast para vocês que são apaixonados e cuidam da saúde dos nossos pets, ou seja, para vocês que são médicos veterinários. O Ourofino Petcast será totalmente dedicado a assuntos da rotina clínica de vocês, assuntos que vocês lidam todos os dias. E começaremos a série Farmacodermia, o que fazer, pessoal, que é um assunto de extremo interesse para todos vocês, eu tenho certeza disso. E, óbvio, que desperta a curiosidade de muitos colegas, de muitos médicos veterinários. Quem conversa com a gente é a doutora Alessandra, que ela é médica veterinária, especializada em dermatologia veterinária pela Escola de Estudos Europeia, pós-graduada pela Universidade de São Paulo, USP, proprietária da clínica veterinária Mister Dog de Ribeirão Preto. Olá, Leia. Seja bem-vinda. É sempre um prazer estar com você aqui no nosso Ourofino Petcast. Obrigada, Ju. Obrigada mais uma vez pelo convite. E eu estou à disposição. Leia, vamos direto ao assunto, amiga. O que é uma Farmacodermia, exatamente? Então, Ju, a Farmacodermia é uma reação adversa de um medicamento. Na verdade, esse medicamento, ele pode ser, às vezes, um simples antibiótico, como também ele pode ser usado em forma de um biológico. E, normalmente, essa reação, ela é uma reação de hipersensibilidade adversa a um fármaco. E não importa a via de aplicação desse fármaco. Pode ser, ele pode ter uma reação adversa por via parenteral, via oral, via tópica. E também não importa a dose para que a gente tenha uma reação farmacológica adversa. Entendi, Leia. Interessante. E, como eu falei, é um assunto que o pessoal tem buscado bastante. Leia, pela sua experiência, atualmente você considera que a farmacodermia é frequente na rotina? Então, olha, como é que são as coisas? Hoje, durante o meu atendimento, antes da gente gravar o nosso podcast, o meu último paciente veio com uma reação farmacológica. E foi muito interessante. Assim, estava tudo bem, né? Porque, na verdade, a gente pode ter casos graves. Esse paciente, eu vou falar mais para frente sobre os detalhes. Mas, assim, então, a literatura, ela diz, tem relatos de 1 a 2%. 2%. Tem tanto no gato quanto no cachorro. Também tem bastante relatos em equinos. Mas, o que eu vejo na minha rotina é uma frequência maior do que, por exemplo, uma doença autoimune, como pênfigo e lúpus. Olha só. Eu atendo muito mais paciente com maior frequência com farmacodermia. Talvez pelo mau diagnóstico. Então, aí, a literatura diz 1 a 2%. Mas, às vezes, não é diagnosticado, não é relatado. E aí, a frequência parece ser pequena. Mas, eu acredito que é alta. Você acha que, por enquanto, ela pode estar sendo subestimada? Eu acredito. Eu acredito. Que faltam, talvez, trabalhos atualizados também, né? Certo. Olha só, médicos, veterinários, colegas, fiquem atentos. Porque, pode ser que, realmente, esteja havendo uma confusão de diagnóstico. Certo, ali. A farmacodermia, ela está sendo diagnosticada com algum outro tipo de problema. E é isso. Exatamente. E não é um diagnóstico clínico tão simples. Uma coisa importante também, Ju, em colocar aqui, é que, muitas vezes, o paciente chega no consultório com uma receita veterinária, ou, às vezes, automedicação do tutor, de uma mistura de medicamentos. Então, você acaba não sabendo exatamente o que foi que aconteceu. Então, digamos que o diagnóstico não é, assim, tão simples, né? Não, não é simples. O diagnóstico não é simples, até por conta disso. Às vezes, o paciente chega no consultório com uma determinada enfermidade e, realmente, você tem que fazer o uso, a prescrição de vários medicamentos. E aí, essa prescrição é que acaba dificultando descobrir qual foi o agente causador. Muito bem, pessoal, estão ouvindo? Esse assunto de sua importância é extremamente interessante. Hoje, nós demos início à nossa série. Semana que vem, nós vamos continuar falando disso. Fiquem ligados no nosso Orofino Pet & Cast, hein? Ale, como sempre, eu gostei espetacular. Obrigada pelas informações. E, olha, deixa para esse pessoal maravilhoso que está nos escutando, as suas redes sociais. A clínica, a Mr. Dog, ela está no Instagram, é arroba clínica Mr. Dog. É Mr. Dog, M-I-S-T-E-R, Dog. Ok, Ju? Obrigada pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos, Ale, é sempre muito bom conversar com você. E, pessoal, aproveitando, falando em redes sociais, se você ainda não nos segue, você está perdendo. Nós temos perfis no Instagram, no Facebook, no TikTok, o endereço é arroba ourofinopet. E, olha, nós estamos com uma super novidade, que é uma nova plataforma de conhecimento contínuo, que contempla vários conteúdos interessantes para vocês, que são médicos veterinários. Se chama Iuse Saber. Basta se cadastrar. Então, vai lá, corre, se cadastra e você vai encontrar muitos assuntos técnicos interessantes, assuntos também relacionados à gestão, à marketing. Com certeza, vocês vão poder aumentar os seus conhecimentos. Ok? Então, Ale, mais uma vez, obrigada. E até a próxima semana, hein? Obrigada. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto